Boa tarde, o Muito Mais de hoje só tem gente bonita, é isso mesmo, estranho não, né? Hoje nós vamos ter aqui a presença da ex-miss Paraíba, Nath Taveira, e com ela vamos fazer aqui uma retrospectiva da história das missis do nosso estado. É isso mesmo, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você com exclusividade, em primeiríssima mão, um clipe que a gente resgata, as missis Paraíba, de 1980 até 2019. Imagens maravilhosas que você vai aí matar as saudades. Nós vamos conversar também aqui com a nutricionista Camila Gadeira, que já foi miss e que hoje empresta talento nesse universo, fazendo com que o visual dessas mulheres lindas fique ainda mais bonito. Pra completar, vamos conversar com Roberto Macedo, ele é o porta-voz oficial do Miss Brasil, que acontece depois da manhã, e aí a gente vai conversar aqui sobre tudo o que vai acontecer e sobre as histórias que rolam nesse concurso que tem tanto glamour, que tem tanta gente bonita e que leva a gente a um deleite, né? Ver a beleza explícita por todas as partes desse país. Muito mais está começando. Senta aí e vamos com a gente. A gente vai hoje aqui mostrar um clipe que você vai ficar extasiado. Olha só que resgate, um resgate muito importante que foi feito de imagens dessas mulheres que representaram o nosso Estado no maior concurso de beleza do país. Vamos dar uma conferida pra você ver que bacana. Música 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 Lá eu nasci e me criei, fiz canções e amei, sempre tive inspiração. Música Lá no nordeste imenso, tem um fulgor intenso, meu sublime torrão. Lá no nordeste imenso, tem um fulgor intenso, meu sublime torrão. Bom, e a gente está de volta, vocês viram aí, né? Que coisa bonita, quantas mulheres maravilhosas representaram a Paraíba no concurso Miss Brasil. Esse foi um resgate que só tinha acontecido algo parecido através de um trabalho feito pelo jornalista, saudoso amigo, querido, o Iris Leal. Ele escreveu um livro onde ele contou a história das Misses Paraíba de antes de 1980 até a época em que foi lançado mais ou menos no início dos anos 90. E aí, na atualidade, se buscou mostrar as Misses que estão na ativa, continuam lindas e buscá-las para poder a gente mostrar onde é que elas estão e como elas estão, porque há sempre essa curiosidade, né? Hoje a gente vai conversar aqui no estúdio com uma ex-Miss Paraíba que representou muitíssimo bem o nosso estado. Foi a segunda Miss a conseguir o quinto lugar no Miss Brasil. Eu estou falando da Nath Taveira, que está sempre com a gente aqui, fazendo outras atividades que são as do momento, incursionando na gastronomia. Me conte como foi a experiência com a Miss Paraíba, Nath. Primeiro de tudo, boa tarde, né, Gerardo? Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar perto de vocês, do programa. Pois é. Essa história da gastronomia foi algo que aconteceu muito naturalmente. Essa questão da gente sempre ter o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, nosso bem-estar, nossa saúde, né? Você sabe, eu sempre fui atleta, sempre comi muito bem. E aí montei meu restaurante em 2018. E aí, aliás, em 2017 para 2018. E aí foi algo que me conquistou naturalmente, essa parte da gastronomia saudável. Acho que tem tudo a ver com o meu estilo de vida. Tudo fit, né? Tudo é. É um fit, mas que é gostoso. Isso. Como vocês puderem acompanhar em casa. E aí aconteceu de forma muito natural. É algo que realmente faz parte da minha rotina. Eu sou apaixonada por esse tipo de conceito de vida, porque realmente me faz bem e de uma forma ampla, né? Isso é o hoje, né? Isso é o hoje. Então, vamos lá no passado para a gente saber exatamente como foi essa experiência de por que sem Miss você era atleta, né? Atleta de handball, era isso? De vôlei. De vôlei. E aí chegou a Miss Paraíba. Sim. Como foi a experiência no Miss Brasil e aquela história de ser a quinta mulher mais bonita do Brasil no ano de... 2010. 2010. Eu acho engraçado sempre contar essa história sorrindo, porque as melhores coisas na minha vida, né? As mais marcantes, sempre aconteceram de forma muito natural. Acho que foi Deus me colocando literalmente nesse caminho, construindo as experiências, as minhas vivências e me trazendo até o que eu vivo hoje, né? Trabalhando com produção de conteúdo, em duas vertentes que eu gosto, que é comunicação, esporte e beleza, né? Sim. E moda. Aliás, três coisas, né? Não só duas. E aí, foi muito natural, inclusive da Alameda, que está aqui no estúdio também, foi uma das pessoas que, posso dizer, que me descobriu na área da moda, né? Me impulsionou a me apaixonar pelo meio e aí uma coisa foi acontecendo, uma atrás da outra, eu era estudante de turismo. Quase que com um link, né? Exato. Tudo se conectando de forma muito fluida. Eu estudava na época turismo, já trabalhava como modelo e ainda era atleta profissional de vôlei. E aí, numa oportunidade, estudando lá no IESP, na faculdade, surgiu uma pessoa que trabalhava, Pedro Neto, que infelizmente não está mais entre nós. Entre nós, isso eu me lembro bem do Pedro. E aí, ele me viu lá na faculdade, me fez o convite. E como minha mãe sempre fala, Natália, a vida é feita de oportunidades. Vá, minha filha, você não sabe o dia de amanhã. Quem sabe você não vai fazer bons contatos, não vai abrir portas para você. Não vai ser a oportunidade da vida, né? Exato. E literalmente foi, né? Foi um galgar, assim, muito grande. Eu realmente... Se abriram várias portas diferentes para mim. Eu me reconheci, me reconstruí, me redescobri e descobri um novo talento, uma nova oportunidade a qual eu nem imaginava. Então, foi um prazer enorme, assim, para mim. Uma história realmente marcante. Então, a gente ia agora para a transmissão do Skype, mas parece que tem um probleminha. Nós vamos agora... Então, aí nós vamos aos... Não tem um vídeo da própria Natália aqui? Está chegando ainda? Então, eu vou continuar com você ainda. E aí, abriram-se as portas, você foi lá no Miss Brasil, enfrentou aquela maratona, porque é uma maratona, né? É uma maratona, geralmente. E aí, conseguiu o quinto lugar. Foi surpresa ou você achava que estava cotada mesmo para... Olha, eu sou honesta, eu saí daqui, bati no martelo dizendo que eu saía de uma pessoa, ia concorrer ao Miss Brasil, passar por tudo que eu passei. Eu não aceitava ficar menos do que no top 5. E, realmente, eu botei isso como objetivo e, graças a Deus, eu conquistei. Porque tem isso, né, Nath? Se não tiver confiante que vai vencer, não vence, né? E, assim, tem meninas que vão, e eu não estou aqui criticando nem nada, pelo amor de Deus. Eu estou falando que tem meninas que vão, exato. É cada um. Vão apenas pela experiência, vão porque é gostoso, é uma novidade. Eu, por ter esse feeling de atleta, de competição, obviamente, fui para competir, representar o meu estado. Fui também para curtir, vivenciar toda aquela experiência, mas unir o útil ao agradável. Eu fui para, levei com uma competição, uma seriedade de competição. É tanto que eu me destaquei lá, realmente, pela minha disciplina. Era algo que várias pessoas comentavam comigo, em questão de horário de acordar, o que comer. O espaço de tempo que eu tinha, eu estava malhando, eu estava me preparando, eu estava estudando, eu estava lendo. Tem que se engrenar lá de uma forma que funcione e que obtenha resultados. E é entender que é um período muito curto, foram 15 dias. E é como você falou, é uma verdadeira maratona, mas são 15 dias que podem mudar a sua vida. É verdade. É uma oportunidade única. Então, eu literalmente aproveitei e me entreguei. Diretor, já posso falar com Patrícia Moreira Rabelo? Ainda não? Continua sem sinal. Precisa fazer alguma operação aqui no estúdio? É só para a gente ficar antena? Ah, já está fazendo, né? Então, você que está em casa, a gente está precisando conversar aqui com a técnica para poder funcionar, porque tem todo um esquema já montado, com pessoas já postos, para poder você ficar por dentro de muitas histórias que estão acontecendo. Está tudo aqui, já no vídeo. Patrícia Rabelo já está no vídeo. Eu estou enxergando ela aqui. Vamos colocar aí para poder... Isso. Então, quem também participa do nosso programa hoje é... Não. Vem cá, Jorge de Laumeda. Vem para cá para conversar com a gente. O Jorge está aqui conversando e aí a gente vai aqui agora a um intervalo comercial. Eu volto já, já. Ficou meio perturbado aqui a história. E aí a gente vai ao intervalo e já, já está de volta, tá? Até já. Bom, e a gente já está de volta, agora sim, com a casa toda pronta. A Nath Taveira está aqui com a gente, Jorge de Laumeda também, e Patrícia Rabelo já está no vídeo. Boa tarde, Patrícia. Você e Roberta Moreira Pereira Gomes, França, foram missos paraíbas de anos seguidos, 85 e 86. Me conta da experiência e me conta dessa história, do resgate, dessas imagens, dessas missas maravilhosas. Primeiro, eu acho que o concurso de Miss Paraíba sempre foi acompanhado por minha mãe, na década de 60, 70. E aí, de repente, colocou nas duas filhas o concurso de Miss. E a gente foi com muita felicidade que eu passei a faixa para a Roberta. Eu acho que é inédito. Não tem outra irmã que passou a faixa para uma pessoa da mesma família. Durante 30 anos, eu fiquei um pouco calada em relação ao concurso, porque eu sempre trabalhei na área acadêmica, professora da universidade, com mestrado, doutorado. Então, fiquei caladinha, mas logo que as mídias sociais começaram a aparecer, os meus alunos começavam a descobrir e colocavam o vídeo. E foi bastante interessante. Quando a gente completou os 30 anos de concurso de Miss Brasil, a gente começou a se encontrar para comemorar. E assim, há cinco anos que eu faço parte deste grupo de Miss Brasil, a gente se reúne a cada ano. Esse ano seria em João Pessoa, mas a pandemia impediu isso. E eu quero agradecer a Nath Itaveira, que está aí, porque foi dela a ideia, junto com o Jorge, de resgatar o Miss Paraíba através do WhatsApp. E assim, estamos aqui, reúne 25 meninas que foram Miss Paraíba desde 1980. É um resgate gigante e histórico. É um quarto de século, né? Isso foi você, o Nath, que fez isso. Que conseguiu criar o grupo e chamar todas, e a gente começou a se conversar. Foi muito bom mesmo. Um quarto de século de beleza já documentado na atualidade. É muito importante, realmente. Agora me fala da tua experiência de passar a coroa da mulher mais bonita da Paraíba para tua irmã. Como é que foi isso aí? Porque o que eu tenho conhecimento foram dois concursos super concorridos, né? Tinha muitas candidatas e aí aconteceu de uma passar para a outra. Foi uma felicidade. Meus pais sempre acompanharam. Aquela época, eles moravam em Colofonso, na Bahia. E Roberta sempre muito meiga, muito tímida. Eu não sei nem como ela conseguiu ser Miss Paraíba. Mas o melhor mesmo, além de ter entregue a coroa para a Roberta, foi ter encontrado você, Gerardo Rabelo. Tá vendo? Você foi o Miss que nos juntou. Olha aí. A Belardinha me apresentou para você, para você cuidar da Miss Paraíba na época. Isso não estava no script. Para que isso? Adorei. Para me emocionar, foi isso? Mas não é verdade? É verdade, é verdade. Tudo aconteceu por um concurso. Já pensou? Eu fui convidado por... Aliás, não fui nem convidado. Foi me dada essa meta de ir acompanhar uma candidata à Miss, que era a Patrícia. Ela veio no Jornal Norte, que hoje é a TV Manaíra, nessas dependências daqui. Foi nesse espaço que a gente se conheceu. E aí, Patrícia veio aqui para dizer que não queria ser mais Miss, mas eu nem escutei o que ela estava falando. Já fui preparando tudo, organizando. E nisso, preparei a Miss para o mundo e guardei o amor para sempre. Olha aí. E agora, lembrei em relação a Roberta, eu agradeci a Nath Taveira, porque ela criou um grupo de WhatsApp. E Roberta, ela foi fundamental para a gente fazer o vídeo. Verdade. Porque ela ficava em contato de uma por uma, incentivando. Então, Roberta, eu te amo. Você foi fundamental nesse resgato histórico. Me fala uma coisa, Patrícia e Nath, que estão aqui. Você, do vídeo e Nath, que estão aqui presentes. Como é a convivência entre as Miss? Existem links, conhecimentos, convivências, fora esse momento agora que sela um novo tempo, né? Um novo normal na vida de vocês. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, mais do que isso, a gente está resgatando uma conexão que foi quebrada, de certa forma, ou que nunca houve tão fortemente como agora, sim, de algumas gerações. Mas esse mix é que está sendo bacana, que está sendo construído. E a gente tem falado muito, né, Patrícia? Quando tudo isso acabar, quando a gente puder realmente estarmos todas juntas, a gente fazer algo aí bem bacana. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir comemorar os 10 anos da minha época, do Miss Brasil, de quinto lugar. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade de juntar todas as 25, né, do grupo do WhatsApp, sair do WhatsApp para a gente se reunir pessoalmente. Eu ainda tenho fé que esse ano sai. A minha ideia era, com a vinda das Misses do Brasil, de 1985, era trazê-las aqui e chamar, convidar as Misses de todos os tempos da Paraíba para se encontrarem. E aí eu estou aqui ao lado de alguém que já lançou, já foi vitorioso em concurso, indiretamente. Quero saber da sua emoção de encontrar tantas Misses ao mesmo tempo. Boa tarde, Gerardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nath. Primeiro, é uma honra, né? É muito gratificante fazer parte de uma história de sucesso. Nathália, como contou há tempos, foi eu que a descobri. Seus primeiros passos como modelo, foi eu que incentivei. Então, ver hoje uma menina que trouxe um título, porque não deixa de ser, né? Quinta lugar, mulher mais linda do Brasil. E hoje ser essa mulher de sucesso, uma mulher talentosa, uma mulher honrada, é gratificante, sim. É muito bom, viu? Você sabe que a Nath tirou quinto lugar, Patrícia ficou em seto, Roberta ficou em quinto, Patrícia foi Miss Simpatia do Brasil, Socorro Braga foi Miss Simpatia do Brasil. Quer dizer, nós tivemos performance, nunca levamos a coroa. Isso aí era algo que o Iris Leal sempre dizia e dizia com muita propriedade. Aí ele dizia assim, nunca a Paraíba levou e me parece que não vai levar nem tão cedo. Mas fica aí o desafio, né? Pra gente quebrar essa expectativa, porque mulher bonita nós temos aqui. A gente sabe que existe certo tabu, a gente sabe que existe jogo, né? Um jogo por trás, a gente sabe que existe isso, não tô querendo justificar ou minimizar a vitória, enfim, não é isso. Mas sim, temos mulheres incríveis, maravilhosas, eu acho que com a coordenação atual que a gente tem, mais atuante, eu acho que a gente tem condições sim de chegar. Olha só, eu quero agradecer a presença de Patrícia Rabelo, porque agora vamos conversar com o Roberto Macedo, que tá lá na Bahia e que depois de amanhã vai realizar o Miss Brasil. Obrigado, Patrícia, sucesso aí na sua empreitada. Então, enquanto a gente faz esse link com o Roberto Macedo, a gente vai assistir aqui agora um VT, um vídeo de Natália Taveira, que foi preparado especialmente pra gente mostrar hoje aqui. Vamos lá? Por falar em coração, a emoção, elas estão tomando conta de todos aqui no memorial e com certeza de vocês aí de casa. Afinal, está chegando o momento de conhecermos as cinco finalistas. Aquelas que estarão a um passo da coroa de Miss Brasil. A primeira finalista do Miss Brasil 2010. Ela é a Miss Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Um passo à frente com um sorriso especial. Miss. Paraná. 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 Um passo à frente também. A Miss. Amazônia. Amazônia. Uau. Um passo à frente. Bem-vinda. Paraíba. 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 Paraná. Alegria, hein? As cinco mulheres mais bonitas do Brasil. Paraná. 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 Nossa última pergunta que está nas minhas mãos aqui é o seguinte. O que você acha que ainda precisa ser inventado e por quê? Eu acredito que a cura para a AIDS, que é uma doença que ainda aflige muito a nossa sociedade e muitas vezes de maneira trágica. É verdade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Miss Paraíba. Miss Paraíba. Paraíba na passarela. Natália Taveira. Então, a gente está de volta aqui junto com a Natália Taveira. Me conta como foi esse momento de ficar entre as cinco. Muito nervoso? Ah, com certeza. Nosso frio na barriga. Eu estava um pouco meio que no automático, sabe, Gerardo? Sim. A gente saia tanto, a gente realmente se dedica tanto nesses 15 dias que acaba até sendo as coisas acontecendo um pouco no automático. Porém, a emoção realmente tomou conta de mim quando me anunciaram em quinto lugar, que foi o que eu falei, o meu objetivo, né? Sim. No mínimo, eu quero ficar no top 5, eu quero fazer história. Eu lembro demais, eu estou toda arrepiada aqui. O teatro lotado, a torcida gigantesca para Amazonas e para Minas Gerais principalmente. E aí, a minha torcida pequenininha lá, a minha mãe e minha família de São Paulo gritando por mim e me vendo, eu olhei para minha mãe, consegui enxergar a minha mãe na plateia e segurei o choro. Me emocionei muito porque, nossa, foi muito arrepiada. Estou aqui. Porque realmente foi marcante. Revive, né? É, revive. Toda vez que lembra, revive. Ô Natália, mas você na época não fazia escova não, porque o cabelo estava bem rebelde. Não, eu sou de Gerardo, só te falar, eu fazia. Foi, não, não fizeram essa leve, não vou dizer uma palavra muito bacana aqui não. Mas ficou aquela coisa bem agressiva, né? Ficou, ficou. Eita. Eles, eles... De alguma forma chamou a atenção. É, eles gostavam, parece que era uma coisa, né? Viam aquele cabelão, tu sabe, né, da Lameira? O pessoal gosta muito de mexer e acabaram trabalhando meu cabelo daquela forma. E fica de ensinamento, são truques, né, que... Vamos dar uma olhada agora no vídeo que o Jorge Azevedo, que é o coordenador do MIS Paraíba, mandou para o programa de hoje. Vamos dar uma olhada. Boa tarde, Gerardo. É um prazer estar no seu programa mais uma vez, para falar de um assunto que eu adoro. Concurso de MIS, de beleza, da mulher paraibana. Hoje, em especial, para anunciar o MIS Paraíba 2020. O MIS Paraíba 2020 vai acontecer em novembro, as inscrições estão abertas. Através do nosso Instagram, MIS Mister Paraíba, né, o concurso para meninas entre 18 e 28 anos, não ser casada, não ter filhos. O mesmo protocolo de sempre, né? E também para convidar todos a assistir a aclamação da MIS Brasil 2020, que acontece amanhã, através da Soul TV, no comando do nosso amigo Roberto Maceiro. Aí, vocês perguntam, a gente vai fazer o MIS Paraíba 2020, já tem a MIS Brasil 2020, como assim? Vou explicar. Devido a esse momento que a gente vive em pandemia, o MIS Universo 2020 vai acontecer no primeiro trimestre de 2021. E alguns países ficaram impossibilitados de realizar seus concursos nacionais, no caso, o Brasil. Então, a MIS Brasil 2020 vai ser aclamada amanhã para concorrer ao MIS Universo 2020, que acontece no primeiro trimestre de 2021. A MIS Paraíba 2020, que será eleita em novembro, ela irá participar do MIS Brasil 2021. Ou seja, a gente vai ter mais tempo para preparar a menina para ela chegar poderosíssima no MIS Brasil e a gente trazer essa tão sonhada coroa para o nosso estado. Então, o Jorge é uma figura muito simpática e é realmente um batalhador. Ele, hoje, se divide entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba nas questões de escolha das mulheres mais bonitas do Nordeste, né? Na Paraíba do Rio Grande do Norte, a gente está falando de dois estados fortíssimos sempre. O Rio Grande do Norte, inclusive, já teve uma MIS Brasil, Marta Jussara, super linda. São duas, né? Foi o ano que você... Então, foi um ano antes, 2009. Larissa Costa. Pois é. E aí, para falar um pouco mais de MIS Brasil, é que a gente entra agora em sintonia com o coordenador do Brasil, né? Do concurso de beleza, que é o mais importante, o porta-voz mesmo, o homem que sabe das coisas. Eu estou falando aqui do nosso Já Está No Vídeo, que tive tantos problemas aqui hoje no vídeo, viu, Macedo? Que aí, agora com você aqui, fácil, foi muito legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. E me fale do concurso, quer dizer, da apresentação dessa representante brasileira, que vai acontecer depois da manhã. Boa tarde. Boa tarde, Gerardo. Boa tarde aos seus convidados aí. Eu estou falando de Salvador, né? Unindo aqui o calor da Bahia com o calor da Paraíba. Isso. Mandar um abraço para sua esposa, Patrícia, uma amiga querida. Para o meu amigo Jorge, que está aí também participando do programa. E olha só, a Miss vai ser anunciada amanhã, quinta-feira. Sim, amanhã, amanhã, isso mesmo. Amanhã, dia 20. Às 20 horas da noite, a gente fez a escolha analisando desfiles de concursos passados, material das redes sociais, material da internet. Por quê? O Miss Universo, por conta da pandemia, autorizou os diretores nacionais a indicarem as candidatas. Por dois motivos. O primeiro, por causa da própria doença, né? Não se pode ter aglomerações. E o segundo, a empresa tinha esperança de que o concurso pudesse acontecer em setembro, outubro, que logo se descobrisse uma vacina, alguma coisa assim. O que até agora ainda não aconteceu, né? Apesar das notícias otimistas. Então, o Miss Universo já disse que vai ser em abril de 2021. E em dezembro de 2021 teremos outro Miss Universo. O de abril será o de 20 e o de dezembro será o de 21. Tudo diferente, né? Então, por conta da doença, nós indicamos a Miss, como vários países estão fazendo, porque o Miss Universo queria ter o grupo já pronto para, por qualquer motivo, alguma cidade dessa turística por reaberta e se interessar em fazer o concurso. E havendo autorização das autoridades de saúde, então a gente poderia estar com o time completo para fazer o Miss Universo. Por isso que a Miss Brasil foi indicada. Amanhã será coroada. É um segredo que a gente está guardando as sete chaves. Está todo mundo querendo saber quem é a escolhida. Está todo mundo curioso. Me fala uma coisa, Roberto. Eu estou aqui com a Natália Taveira, que foi Miss Paraíba 2010, que você conhece. E eu estou querendo saber exatamente, nesse momento de escolha, é uma escolha atípica que ninguém imaginava nunca que uma Miss Brasil ia ser uma indicada, né? Ou seja, escolhida por uma comissão, mas sem haver o concurso realmente. Será que no futuro não vai haver uma diferença não das Misses que passaram pelos concursos em relação à Miss que foi escolhida? Será que não vai haver algum preconceitozinho, não? Olha, eu não acredito, primeiro, pela própria situação, né? É, isso. Nós estamos vivendo uma pandemia. Segundo, nós temos uma Miss Brasil muito famosa, provavelmente você a conhece pessoalmente, que é a Leila Schuster. Sim. Ela foi indicada em 1993. Naquele momento eram outros os problemas que o concurso enfrentava e ela precisou ser indicada. E chegou no Miss Universo, terminou em primeiro lugar na semifinal, e na classificação geral foi em 7, e está aí reinando até hoje. Recentemente a gente fez uma live, entendeu? Então não é a primeira vez que a Miss Brasil vai ser indicada. Me fala uma... E com certeza ela vai ser muito bem aceita porque... É porque a gente quer criar notícia, Roberto. Aprende todos os requisitos. A gente está querendo criar notícia, a gente está querendo criar notícia, para poder ter o que conversar, né? Olha só, como é que vai acontecer amanhã? Vai ser através do quê? Vai ser em algum emissor de televisão? Vai ser por onde essa apresentação? Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo aí para a Natália. Ela sabe, em 2010, ela era a minha favorita número um para ser a Miss Brasil. Oh meu Deus! É isso! É, eu apostei em Natália e a Paraíba já deveria ter tido uma Miss Brasil há muito tempo. As meninas daí são muito lindas. A começar pela sua esposa, pela irmã dela, a Roberta. Obrigado, obrigado. Mas olha, amanhã vai ser o seguinte, nós temos uma plataforma de TV interativa chamada SuTV. Então, essa televisão vai ser inaugurada no próximo mês. É uma televisão aberta, como se fosse qualquer outra televisão que você vai na Smart TV. Ela é gratuita e ela não está concorrendo por nenhuma outra televisão porque ela vai ter os seus canais próprios. Um canal de conteúdo de beleza, um canal de futebol, um canal de saúde, um canal de luta, um de escola de samba e por aí vai. Então, nós vamos simultaneamente apresentar o programa que dura meia hora. A gente vai apresentar na Soul TV, no YouTube e no Facebook do concurso Miss Brasil. Então, simultaneamente as pessoas vão estar conhecendo a nova Miss Brasil. A gente gravou a coroação, tem alguns dias. No palco, somente estou eu. Está a Miss Brasil do ano passado, claro, a Júlia Horta e a Miss Brasil 2020. A gente guardou a distância, tomou todos os cuidados sanitários, entendeu? E foi feita dessa forma a coroação. Me fala uma coisa, que horas vai acontecer isso? Como é que eu posso sintonizar através do Facebook, do YouTube e... Um canal de televisão. Na Soul TV. Isso. E outra coisa, que horas? Às 8 da noite. 8 da noite. Muito bem. Aí, saindo um pouquinho do concurso, mas dentro de um concurso maior, que foi o momento em que você decidiu escrever sobre a vida da Miss Universo Marta Vasconcelos. Me conta um pouquinho dessa experiência, como foi e esse livro como é que anda em termos de vendagem. Conta pra gente. Olha só, Gerardo. Esse livro era um projeto que tinha aqui na Bahia muito legal chamado Gente da Bahia da Assembleia Legislativa. Eles convidavam jornalistas pra escrever sobre personalidades baianas, vivas ou mortas, né? Esse projeto está um pouco imparável, eu espero que ele retorne e eu acho que todos os estados deveriam fazer esse projeto. Então, me convidaram, como eu sou especialista no assunto, pra fazer a biografia da baiana Marta Vasconcelos. Ela foi a nossa última Miss Universo, eleita em 1968. Eu fiz durante dois anos a pesquisa, entrevistei 70 pessoas, o número fechado. Fechado. E o livro saiu com 700 páginas e quase 400 fotografias. Nossa. E o livro está esgotado. Isso aí é motivo de festa, né? Congelou? Congelou? Congelou um pouquinho? Se voltar, será que volta? Bom, então eu vou chamar agora, você que está em casa vai assistir um VT que a gente buscou através de, inspirado até nesse momento de Miss aqui, Miss cuida do visual através da alimentação. A gente foi em busca de uma nutricionista que também tinha sido Miss. Ela não foi Miss Maraíba, mas é lindinha e é super competente. Estou falando de Camila Gadelha que vai falar um pouquinho sobre como é se preparar para manter um corpo bonito com alimentação saudável. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Gadelha, sou nutricionista e primeiramente gostaria de agradecer Gerardo pelo convite para falar sobre meus dois amores, nutrição e o mundo Miss. Apresentei a Paraíba duas vezes em dois certames nacionais e tenho muito orgulho de ter representado o meu estado. Então como ex-Miss e como nutri, gostaria de indicar para vocês que estão buscando entrar nesse mundo Miss, buscando um corpo, melhorar a estética, busquem um profissional nutricionista. Não façam dietas restritivas sem orientação, porque isso pode acometer várias doenças, medidas tanto físicas como psicológicas. A falta de nutrientes nas dietas restritivas podem comprometer pele, cabelo, unhas, a saúde de vocês, como eu já relatei. E isso não é interessante. Uma Miss tem que estar saudável por fora e por dentro. A beleza de fora vai resplandecer quando estiver saudável por dentro, né? Então procure um profissional nutricionista que este vai poder orientar vocês melhor sobre alimentação. Então pode ter uma estratégia nutricional, essas dietas que a gente conhece, low carb e tal, podem acontecer num certo tempo próximo ao concurso, para ajustar alguns detalhes. Mas isso é por pouco tempo. O importante é ter a base certinha. Alimentação saudável e exercício físico. Para alcançar os objetivos, o exercício físico também é muito importante. Então procurem os profissionais nutricionistas e educador físico. Vamos lembrar também de respeitar a sua genética, de respeitar o seu corpo. Nada de fazer maluquices, porque hoje em dia o padrão está mudando. Lembre-se que em 2017 a Miss Canadá entrou no Miss Universo com um certo sobrepeso, né? Falaram que ela estava gordinha. E desde então, meninas com vários tamanhos, corpos, pessoas mostrando a real beleza da mulher em vários padrões estão aparecendo, né? Então respeitem o seu corpo, o seu formato, a sua genética. Procurem profissionais responsáveis para cuidar de vocês, né? E é isso. Essa é a minha dica, tá bom? Um beijo, qualquer coisa pode falar comigo. Olha, Camila Gadelha é muito bonita. E eu tenho que explicar porque eu falei que ela não tinha sido Miss Paraíba. Ela foi Miss Paraíba representando o nosso estado num outro concurso, que não o que escolhe as candidatas que vão para o Miss Universo. Então ela foi representando, porque a partir de um certo tempo, esses concursos de beleza ganharam várias oportunidades, porque eram vários concursos e se tornaram negócio. E tem a escolha para o Miss Universo, a escolha para a Miss Mundo e a escolha para a Miss Beleza Internacional. No caso de Camila, ela foi para a beleza latino-americana, não é isso? Bom, a gente volta aqui com o Roberto Macedo, que caiu o sinal, Roberto. E aí você estava concluindo, dizendo da questão aí da Bahia, da Assembleia Legislativa, do projeto e que o livro estava esgotado, não é isso? Isso. E a gente está pretendendo relançar, né? Relançá-lo, fazer uma segunda edição. Vamos fazer já aqui um protocolo, que está muito em voga isso, né? Que já é um compromisso seu de lançar esse livro aqui na Paraíba, numa oportunidade que a gente vai ter, proximamente, reunindo essas belezas paraibanas de todos os tempos e também as candidatas ao concurso de Miss Brasil de 1985, que virão a Paraíba também em breve. Aí eu quero o maior missólogo do país aqui conosco. Eu irei com todo prazer, eu adoro a Paraíba. Eu estive na sua festa, Gerardo, na Pink Elephant, no lançamento da revista. Foi a primeira vez e única que eu fui a Paraíba e vou ter o maior prazer em voltar ao estado. Eu me apaixonei. Muito bom. O azul do mar de João Pessoa é inesquecível. Então, muita sorte para você e a gente vai se encontrar aqui, tá bom? Valeu. Muito obrigado pelo convite e tudo de bom para vocês também. Um abraço. Um beijo. Natália Taveira está mandando um beijo bem especial. E olha só, temos tempo ainda, diretor? Então, vamos conversar um pouquinho mais com a Nath. Está vendo aí que foi interessante o que a Camila falou da história da Miss Canadá, né? Gordinha, que foi a passarela. E aconteceu, né? Foi polêmica. Foi polêmica. Fugiu. Fugiu muito do padrão e até várias pessoas me perguntaram. E eu tenho duas opiniões. Uma, quando você... Até atletas, tem muitas atletas hoje também que estão... Se você olhar, você... Mas como essa menina é atleta? E joga muito. Inclusive, tem uma dupla que vai para a Olimpíada representando a gente, que joga pra caramba e não são padrões. Mas existe a questão de que... Existem algumas regras e existe a questão de você se preparar, né? E que eu acho que tem que ser respeitado, né? Bem dentro dessa linhagem aí, dessa vibe, né? Pra ficar bem atual. Teve um concurso recente que teve uma candidata, se eu não me engano, da Espanha, que não era mulher de nascimento. E sim... Como é que você viu essa participação? Eu também. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu não tenho preconceito. Eu acho que a gente tem que buscar o que é melhor pra gente, o que faz a gente feliz. E se... Eu acho que exemplos como esses, né? Certames e até o esporte, a moda, que tem um know-how, que tem uma influência sobre as pessoas. Se eles utilizarem desse espaço como ferramenta de transformação, eu acho que é muito bem-vindo. Eu acho que a gente tem que utilizar cada vez mais, né? Toda essa mídia, todo esse espaço de conteúdo pra realmente tornar as pessoas mais conectadas, mais unificadas, mais felizes, né? E ampliar essa questão do amor em função de um mundo melhor. Ô Natália, mas a gente tem que reconhecer que o fato dela ter sido... Nascido homem e estar mulher, né? Sim. Decidiu enveredar por aí. Nessa questão de gênero, entrar num concurso mundial deu uma visibilidade completamente diferente a ela e fez com que ela desse uma subida na cotação. Sim. Não é isso? Eu acho que sim. É... Eu acho que é como eu falei. Dando esse espaço, você dá mais voz. Isso. Você dá voz a uma causa, você beneficia, não só uma pessoa, mas você dá amplidão... Se torna um porta-voz, né? Um porta-voz de uma causa que é mundial, né? Que não é única, não é só do Brasil, não é só da Espanha, não é só... É mundial. É mundial. Eu acho muito importante. É uma coisa que deve ser trabalhada no consenso coletivo. É, eu queria até colocar em debate aqui, a gente tem um tempinho ainda, essa questão de os concursos de Missy do passado e os concursos de Missy na atualidade, né? O que era uma escolha apenas de uma mulher bonita ou a mais bonita, um símbolo que virou uma oportunidade de negócios, de profissão, de futuro na atualidade. Elas do passado conseguiram ou não, né? Umas casaram muito bem dentro dos padrões de antigamente, mulher bonita, arranjou um bom marido, foi ser mãe, tá, tá, tá. Depois, o mundo girou e esses concursos viraram uma oportunidade de encontrar um caminho. Como você mesma falou, sua mãe disse, vai lá, quem sabe não é a sua chance de vida. Perfeito, e eu fico muito feliz que um concurso como esse, né, que trabalha com a história da beleza, ele consiga trazer esse conceito mais realista, né, de uma mulher empoderada, de uma mulher empresária, de uma mulher dona de si, e sim, que gosta de se cuidar, que gosta da beleza, mas a beleza não, a beleza como uma coisa fútil, né, mas a beleza porque é saúde, porque ela é importante pra ela, ela tem a ver com auto-amor, autocuidado, tem todo esse conceito, né, dentro de... Você tem link com as candidatas que concorreram com você em 2010? Tenho esse ano, inclusive a gente tá completando 10 anos, eu também fiz o grupo, tomei a liberdade de criar um grupo no WhatsApp e reuni todas as candidatas e foi a maior festa, muitas inclusive mandaram algumas mensagens pra mim, postei até no meu Instagram também, em forma de conexão, eu brinco que é uma conexão in natura, que o tempo passou, mas é legal você resgatar e você entender e ver como cada uma tá vivendo hoje. Tá vivendo, como enfrentou a vida, né? Muitas são empresárias, muitas já são mães, nossa, é muito legal ver assim, o quanto cada uma amadureceu e cresceu. É isso mais ou menos que a Patrícia falou, eu acompanho a distância porque isso é um grupo do qual ela faz parte, mas é muito interessante a gente enxergar o caminho que elas tomaram, né, cada uma na sua, uma que foi morar no México, outra que tá na Alemanha, uma que mora em São Paulo, aí você começa a ver essa coisa de cada uma realmente, né, o mundo foi lá, tem a Miss Rio Grande do Sul de 85, dirige um teatro na terra dela lá no Rio Grande do Sul. Então, é muito interessante a gente enxergar isso, como tem aquelas que a moda antiga apenas se casou, é muito feliz, mas não quis enveredar por caminho profissional nenhum, é coisas da vida mesmo, não é isso? É isso que tá, eu acho que o bacana é isso, a gente ter o poder de usufruir a nossa escolha, o nosso livre arbítrio e um concurso como esse, né, de um certame não só nacional, internacional, é, abrir portas, né, pra gente ter essa escolha, escolher quem a gente quer ser. Então, eu falei de propósito com o Roberto Macedo pra provocar a história de, será que essa indicada não vai ficar sendo assim uma miss biônica, essa daí não concorreu e tal? Porque a vida, o ser humano sempre cria uma disputa, né? Com certeza. Aí vai ter sempre essa história, por exemplo, vamos dizer que nós decidíssemos agora realizar um super evento reunindo as Misses do Brasil, ou seja, de todos os tempos. As Misses de 2010, as Misses de 1980 e tal, aí quando chegasse 2020 aí só tinha uma, né? Porque é a única escolhida. Mas isso não vai tirar um mérito porque ela foi escolhida já por uma comissão, né? Então ela tem... Eu imagino, a gente tem alguns palpites, né, a gente que acompanha assim... Sim, vocês já estão com algumas suspeitas? Rapaz, o pessoal tem falado muito em relação a Miss São Paulo. Eu acho que é a Miss São Paulo. Não me lembro se é do ano passado retrasado. E por sinal, muito bonita, muito preparada. E eu até concordo que seja dessa forma, porque diante de todo o quadro que a gente tá passando mundialmente... A situação atípica. É, total. Então é uma adaptação. E indicar uma pessoa que é competente, que já entende do concurso, né? E vai ter um pouco mais de tempo pra se preparar, eu acho que é a melhor solução no momento. O diretor tá buzinando aqui e eu não consegui entender porque eu tava prestando atenção ao que a Natália tá falando. O que é que você quer que eu... Uma levantadinha, ele quer que você mostre o visual. Ah, meu Deus. Desfile, relembre os tempos de passarela. Pela, pela, pela. Ainda sabe desfilar? Eu acho que eu sei, Gerardo. Eu acho que ela aperfeiçoou-se. É, é pra eu ir pra qual câmera? Você vai pra aquela ali, aquela bem em frente a você. É. E o chazinho de Miss, que é bem típico, né? É, é o chazinho. Linda, maravilhosa, plena. Olha, teve até plateia. Torcida, né? Eu sou fã número um, Gerardo. Eu sou suspeito porque, é como eu falei pra você, né? Acompanhar toda essa trajetória de sucesso de Natália me faz muito feliz. Não só de Natália, mas também continuando a pauta sobre o mundo Miss. É como o Jorge diz, o concurso Miss Paraíba acontece em novembro. E se você quer se inscrever, você pode se inscrever no concurso, no arroba Mister e Miss Paraíba. Você pode ir lá porque a Paraíba nunca teve uma ascensão no mundo da moda, tá bom? Vamos fazer esse evento, que vamos reunir as Miss aqui na Paraíba, porque a Paraíba pode não ter levado Miss Brasil. Vai levar. Mas é um berço, é um nicho de pessoas bonitas, maravilhosas, né? É, tivemos agora, né? No mesmo segmento de beleza, o Mister Brasil, que é o ídolo. A Miss Team Brasil, que também foi representada na Paraíba, a Joyce. E no caso do nosso Mister... Foi eleito o segundo do mundo. O segundo do mundo, né? Então não é pouca coisa, gente. É muita coisa mesmo. Olha só, agora a gente vai encerrar o programa, já se despedindo, prometendo voltar amanhã com muita beleza, ainda que por aqui no Muito Mais. Mas lembrando a você que o Instagram tá aí, hein? Muito Mais na Band, vai lá pra seguir. E aproveita e segue também, arroba Gerardo Rabelo SB. Amanhã, 1h40 da tarde, eu vou estar de volta aqui com um super programa pra você. Enquanto isso, se despedindo e a gente conversando mais um pouquinho, aproveitando a beleza de Nath Taveira, curta aí a música de Caetano Veloso, que resume tudo isso que estamos falando aqui. Canção fala sobre beleza feminina e sua delicadeza. Cantor Daniel Pina, canta pra gente e você vai escutar agora. Até amanhã! Fiquei sabendo que você tá fazendo um programa hoje em homenagem à beleza feminina das mulheres do nosso estado. Tá cercado de beleza por aí. E eu vou tentar brilhantar esse momento com uma canção aqui que exalta essa beleza. Vamos embora! Fonte de mel nos olhos de gueixa Caboque em máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa toda é tão certa Feliz esperta Feliz esperta Feliz esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Você me faz feliz Onda do mar do amor Onda do mar do amor E aí E aí E aí